Essa revolução do machixe, tanto que o Quero Quero, e aí a galera, quando comecei a tocar aqui, eu comecei a tocar mais, porque o Quero Quero é tocar mais em Santa Catarina, Paraná, até no Paraguai toquei o CTG Índio José, então eu vou contar uma causa aqui do Pato, que o Pato lá no Quero Quero, eu falo pra todo mundo lá, que a gente foi tocar no CTG Índio José, Santa Rita o nome do, 60 quilômetros lá dentro do Paraguai, aí chegamos lá, e o cara queria, ele gostou do DVD e contratou pelo DVD. O patrão, né, chegou lá, vai ser num shopping, um CTG assim, e o cara veio o patrão falando lá, e falava dos monarcas, e aí como lá, os arriados lá na banda, mas igual o Quero Quero, e cada vez que ele citava os monarcas, aí sentado assim, ele, quer um refrigerante, quer alguma coisa, na cadeira assim, tomando chimarrão, e o cara falava, o Pato me chutou, né. Aí o Pato, sabe quem é o pai dele aqui, o patrão, não, ele é filho do Nelson, do monarca, não acredito, o Pato me chutou de baixo, falei, agora abraço, Pato, de onde? Não, que ele teve um, não, se fora, aí ele é da percussão, pá, aí o cara, cara, o cara só me voltou a jogar pro, e o Pato, e o Pato, e o André olhava assim, cara, não acredito que o Pato fez isso. Felipe, e o Pato é filho do Nelson, pá, mas como eu não sei, não sei o que, falou, não, Loló, Valkenbach, aí, mandou, eu usei, aí, foi aí que a primeira vez que eu ouvi falar do, que o Pato me contou do César Passarinho, né, que eu botei a boina pra trás, assim, que eu fazia abertura com o legueiro, eu fui até em dó, do legueiro, pampeando, cara, eu tive que ir lá, estudei, o cara, não, quero que você venha aqui e faça os ritmos, aí eu fiz, o cara pegou, fez pra mim, aí eu fazia abertura dos homens de preto, né, eu usei, aí botei a boininha, a boininha de lado, aí o Pato, pai, o César Passarinho da Bahia, e o que, César Passarinho, aí eu fui ouvir, pá, e o cara canta pra caramba, aí eu falei, pá, meu, é uma honra, aí eu falei, pá, não sabia? Ela falou, não, aí eu comecei a acompanhar, né, eu falei, o cara é, aí o, e o patrão ali, né, vinha aqui e fazia o patrão, não fala nada, deixa que depois o Nelson fomenta, nem sei se o Nelson foi lá, aí ele comentou, e o Pato, deixa assim, vamos passar, conheci teu filho, imagina, pá, ô meu, ele vinha aqui, quer alguma coisa, pá, que honra, que honra, e ele era fã do, mano, doente pelos monarcas, sim, doente.